Os próximos convidados, o projeto Zeca Sempre! Olá, Bidilac e o Vítor Silva! Bem-vindos! Olha, eu acho muito curioso realmente este projeto que recorda a qualidade das canções e da música de Zeca Afonso. Agora, vocês vão cantar com jovens que não conheceram Zeca Afonso e que tampouco conheceram o talento de Zeca Afonso. O que é que é importante que as novas gerações saibam acerca deste nome? É vossa entender, claro. Para já o homem que foi, para a altura que foi, as palavras que disse e o quanto ajudou para preservarmos a liberdade. A palavra liberdade é muito importante para todos nós. E neste CD que nós temos, quisemos incluir, para além das músicas, quisemos incluir também um DVD com a história do Zeca Afonso para os jovens verem quem foi o Zeca Afonso, o homem... E como ele está atual. E como ele está super atual e as palavras atuais. Exatamente. Olha, dás-me a liberdade de mexer no teu cabelo. Tu, quando tens que o lavar... Lavas o cabelo? Quando tens que o lavar, como é que faz? Isso é igual ao nosso... É igual. É? Não precisas de mais nada. Mas isso não vai ir para cima e para baixo. Tens é que trabalhar mais. Pronto. E tu tens trabalhado muito. Pronto. Ainda bem. Estás com o microfone aqui. É para tu falares. Olá, boa noite a todos. Está a correr bem este projeto. Muito bem. Muito bem. É bom pegar nestas canções intemporais de Zeca Afonso. É verdade. Com uma nova roupagem, com uma nova sonoridade nas nossas vozes e com a produção ali do Vítor, é um prazer e cantar Zeca Afonso é uma... como é que se diz? É um... É isso, é isso. Estou com a razão. Não concordaste. É um privilégio. É um privilégio. É um privilégio cantar Zeca Afonso. Direito da palavra da boca. Ora bem. Bom cantar e muito bem com o Sandro Lopes e o João Reis. Olhem daí. Divirtam-se. É o meu fluente. Desanimar a malta. Porra, sei. Verdade softens! É o meu fluente. Obrigado. É tudo bem. É um tempo. É tudo bem. É tudo bem. O que faz falta é avisar a malta O que faz falta é avisar a malta O que faz falta é avisar a malta Quando nunca foi dormida O que faz falta Quando o raiva nunca foi vencida O que faz falta O que faz falta é avisar a malta O que faz falta é acordar O que faz falta? 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 É avisar a malta O que faz falta? O que faz falta? É dar poder à malta O que faz falta? O que faz falta? O que faz falta? O que faz falta?